Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da física do ensino médio pré-vestibular, tá bom? Meu querido, nesse momento eu tô gravando vídeo-aulas de eletromagnetismo. Eletromagn, eletromagn. Gente, mas esse vídeo aqui não é o vídeo da aula, tá? Ó, tem um link ali em cima pro vídeo da aula. Esse vídeo aqui são vídeos de exercícios que eu faço pra enriquecer os conteúdos da aula. Eu faço uma aula com teoria e faço um exercício no final da aula. E aí eu faço um vídeozinho de menu pra colocar um monte de informações. Esse aqui é um vídeo de exercício pra enriquecer, pra completar esses vídeos meus de menu, tá bom? Se você não viu a aula ainda, assista a aula lá, galera. Assista a aula, com cuidado, faça o exercício de suplicação, pois você cai aqui. Falou? Muito bem, se você continuar aqui, é que você já viu. Legal, galera, ó. Mas antes de resolver esse exercício que caiu na Federal de Minas Gerais, eu vou te fazer um pedido pra você. Se você tá gostando do meu trabalho, se você tem acompanhado o meu trabalho, por favor, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe, favorite esses vídeos. Isso ajuda muito quem trabalha com vídeos, tá bom, gente? Por favor. A minha intenção é gravar todo o conteúdo, todo o conteúdo da física, do ensino médio e pré-vestibular pra vocês. E tudo totalmente grátis. Sempre, sempre, sempre. No meu canal, tudo vai ser totalmente grátis, sempre. Na página que eu tô finalizando, eu vou colocar informações, eu vou colocar listas de exercícios, tudo totalmente grátis pra todo mundo. E o único apoio que eu preciso de você é isso. Assistiu? Dê o joinha, se inscreveu no canal, compartilhou, tá valendo, tá bom? Meu querido, ó, vamos lá. Então, eu vou ler com você, vou colocar na sua tela o exercício, vou ler com você e aí eu volto aqui pra lousar pra resolver com você, tá legal? Dê uma olhada aí na sua tela, dê uma olhada. Galera, o exercício que caiu na Federal de Minas diz assim, ó. Fazendo uma experiência com dois ímãs em forma de barra, Júlia colocou-os sobre uma folha de papel e espalhou limalha de ferro sobre esta folha. Ela colocou os ímãs em duas diferentes orientações e obteve os resultados mostrados na figura 1 e 2. Galera, eu fiz um vídeo mostrando isso também, tá? Coloquei a folha lá, coloquei limalha de ferro, joguei por cima lá pra você ver isso daí. Tá no conteúdo extra, no menu de conteúdo extra dessa aula 2 aqui de Eletromagno. Vamos lá. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos. Muito bem. Com base nessas informações, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre eles correspondem aos pólos. Meu querido, ele quer saber o que é pólo norte, pólo sul, pólo sul, pólo sul. O que está acontecendo? Tá? Dê uma olhada no desenho, vê que o retângulo é o ímã. E aí você tem essa configuração dos dois desenhos aí. Volta aqui pra lousa que eu te explico melhor. Quer ver? Volta aqui, ó. Meu querido, o que está acontecendo? Na configuração 1, você vê que há um padrão de linhas, as limalhas de ferro nos mostram um padrão de linhas, que elas saem de um e chegam a outro, tá? Elas saem de um e chegam até outro. Está acontecendo isso aqui, galera. Esses dois ímãs aqui, eles têm pólos diferentes, tá? Por isso que as linhas saem de uma delas e chegam a outra. Tá bom? Chegando aqui assim, ó. Ó. Tá bom? Então, se eu pegar, elas saem do norte, lembra? Saem do norte e chegam ao sul. Saem do norte e chegam ao sul. Então, se eu pegar aqui, meu querido, e jogar a limalha de ferro aqui em cima, nessa região, essas limalhas de ferro, o ferro é um material ferro magnético, e ele se imantiza facilmente, e aí ele se alinha ao campo magnético naquele ponto. Então, quando você joga a limalha de ferro em cima, é um recurso didático interessante pra você ver como é a distribuição de linhas aqui. Tá legal? Linhas estão assim. Ou é norte e um sul. Poderia ser o inverso também, né? O desenho ele não colocou pra você, mas é isso. Um é norte, outro é sul. Tem que ser. Tá? Ou assim, ou assim. Legal. E o outro desenho, Boa? Gente, o outro desenho, depois que você volta e faz com cuidado, você vai ver que o outro desenho, ele está meio que assim, se repelindo. Quando eu jogo a limalha e eles têm polos de mesma letra, vai acontecer isso aqui. Tá? Meu querido, cuidado. As linhas, elas não se cruzam, tá? Da mesma maneira que lá na eletricidade, quando nós estudamos campo elétrico, você viu que as linhas de campo elétrico, elas não se cruzavam, elas não se cruzam, e o vetor campo elétrico resultante era tangente à linha, apontava no sentido da linha, aqui é a mesma coisa. As linhas de campo magnético não se cruzam, e o vetor campo magnético, vetor indução magnética resultante naquele ponto, é tangente à linha e apontada no sentido da linha naquele ponto. As linhas, meus queridos, já estão dando para nós uma visão do campo resultante naquela região. Então, essas linhas não podem se cruzar. Tá bom? Então, é assim que funciona. Então, ó... Perdão. É sul e sul. Poderia ser norte e norte, Boara, nesse desenho? Poderia, poderia. Eu coloquei sul e sul, porque é o que tem alternativa no que ele fez, tá? Esse exercício caiu na Universidade Federal de Minas, então tá assim, ó. Se eu jogar ali malha de ferro aqui em cima, vai ficar com um desenho assim, tá? Essas linhas não se cruzam. Poderia ser norte e norte? Sim, só que as linhas estariam apontando para fora. Só essa diferença. Tá legal? Por isso que a resposta é letra... Deixa eu ver aqui. Letra D, né? Pode ser um norte e sul na figura 1. Norte e sul na figura 1. Estou olhando aqui na tela do meu computador. E sul e sul na figura 2. Sul e sul na figura 2, tá? Resposta, letra E. Se fosse norte e norte aqui, tudo bem. Se fosse invertido aqui também, tudo bem. Mas não tem alternativa que nos diz isso. Tá legal? Tá bom? Gente, então é isso. Eu vou fazer... Hoje eu vou gravar... Agora eu vou gravar os outros exercícios extras dessa aula. Então, o 2, o 3, o 4, o 5. Fazer vários exercícios pra você. Faça os outros também que te ajudam pra caramba, tá? Tem uns complexos aí pra caramba. Pegamos a FUVEST segunda fase, FUVEST primeira fase e tudo mais. Pra você entender bem essa matéria aqui. Que cai pra caramba nos vestibulares, Nas provas, nos concursos e tudo mais. Tá bom? Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.